Fala pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um ator muito talentoso, mas também extremamente polêmico. Um ator que me inspirou durante muitos anos, assim, com o seu comprometimento e também com a sua loucura por trás de todas as suas obras. Nós vamos falar hoje sobre Shia LaBeouf e o seu filme Honey Boy, o filme que ele escreveu, né, que conta a sua história quando criança, foi um filme que me tocou profundamente. Então vou falar nesse vídeo de hoje bastante sobre a atuação do Shia LaBeouf e também sobre esse filmaço. Todo mundo que acompanha o meu trabalho aqui no canal já sabe da minha história como ator. Há muitos anos eu estudo teatro, há muitos anos eu atuo, faz bastante tempo que eu não faço nada, mas quero voltar. E uma das coisas que sempre me inspirou bastante foi o trabalho de outros atores e atrizes. Eu gosto muito de analisar a história dessas pessoas, como elas principalmente abordam a sua arte, como é que elas encaram o desafio de fazer diferentes papéis. E cada um tem a sua metodologia, muitos vêm de escolas parecidas, mas no fim das contas mesmo, cada ator e atriz desenvolve a sua própria mentalidade, ou seja, a sua própria forma de encarar o desafio de fazer esses personagens. E o Shia LaBeouf é uma pessoa que está aí há muito tempo, né? Para quem conhece a história dele, pelo menos de forma superficial, todo mundo sabe que ele é um ator que começou como ator mirim na televisão, ele fez muito sucesso ali, depois ele começou a crescer dentro já dos filmes da Disney, e ele fez muito sucesso com o Transformers, foi colocado como o próximo Indiana Jones, de fato, né? Tem um filme onde ele é o filho do Indiana Jones, ele era para ser o próximo Indiana Jones. Era basicamente o rosto por trás de grandes blockbusters, e chegou em algum momento que ele cansou disso tudo, ele começou a fazer filmes independentes, filmes fantásticos, diga-se de passagem. O Shia LaBeouf, ele tem grandes interpretações ao longo da sua carreira, eu recomendo para vocês assistirem esses filmes, assistirem os outros filmes dele, para quem ainda não conhece, assim, fazendo projetos com diretores gigantes, como Lars von Trier, ele fez o Nymphomaniaca, e ele está excelente nesse filme. Ele está em vários filmes, assim, onde ele, de fato, rouba a cena. É um ator com uma intensidade brutal, perceptível no olhar dele, principalmente em filmes mais dramáticos, a quantidade de dor que ele conseguia acumular. E o Shia, ele trabalha, ou trabalhava até então, com uma metodologia dentro da atuação, que é a seguinte, você tem um desafio ali, sei lá, o seu personagem perdeu o pai. Atores que seguem essa metodologia, o que eles fazem é lembrar de algum momento de perda da vida deles, ou de alguma questão muito pesada da vida deles, para que eles possam entregar aquela emoção que o personagem está pedindo. E aí entra esse filme Honey Boy, e também várias entrevistas do Shia, onde ele disse que a relação dele com o pai é extremamente conturbada, né, eles sempre brigaram muito, tinha uma relação estranha de confrontação entre eles, de fato, de disputa, né, porque o pai sentia muita inveja, o pai queria muito estar no lugar dele, e algo que é explorado com bastante delicadeza dentro do filme. Durante muitos anos da vida, o Shia sentiu ódio do pai, e ele usava esse ódio, essa raiva, toda essa dor que foi construída na relação dos dois, para fazer as suas interpretações, para aparecer em cena como ele aparecia, com toda aquela disponibilidade emocional. Só que isso acabou implodindo dentro do ator, porque ele começou a ter muitos problemas, problemas com alcoolismo, ele teve problemas de agressividade, de diversos transtornos, assim. Eu não sei exatamente quais são todos os problemas que ele acabou desenvolvendo ao longo dos anos, mas ele foi um ator que acabou sendo preso, ele precisou ir para a reabilitação, senão ele cumpriria a pena. E dentro da reabilitação, ele escreveu o roteiro de Honey Boy. Nesse roteiro, você consegue ver uma coisa muito bonita, assim, algo que eu particularmente sempre busco em obras, assim, de forma até inconsciente, algo que me atrai. Eu gosto muito quando um artista consegue, a partir de uma história, de uma história que envolve o público, ele consegue compartilhar uma vivência, compartilhar um sentimento, compartilhar um desespero, um trauma, onde o artista está se comunicando, mas ao mesmo tempo está contando uma grande história, né? Ele não só faz um filme para ele, ele também está compartilhando aquilo com o público. E o Shaya compartilha aqui a relação dele, quando criança, com o pai. E ele mesmo interpreta o pai. E aí é muito louco como a relação dele com o pai é muito conturbada, porque o pai dele não queria que o filme fosse feito. E aí o Shaya falou que o Mel Gibson ia interpretar o pai dele. O pai dele assinou o contrato, e o Shaya que interpretou o próprio pai. Eles não se falavam há sete anos até isso acontecer. Mas no fim das contas, o pai acabou gostando muito do filme, porque ele sempre queria, né? Alguma espécie de holofote do tipo. Mas dentro do filme, você consegue ver o quanto uma relação entre pai e filho pode ser profundamente traumática. Tem uma cena nesse filme, que para mim é uma cena brilhante. O menino que representa o Shaya está no telefone com a mãe, está conversando com a mãe. E o pai, que é o Shaya, interpretado pelo Shaya, está na frente dele. E o pai e a mãe do Shaya começam a ter uma discussão. E o menino começa a falar para o pai o que a mãe está dizendo. O menino fosse a ponte que conectasse os dois. E o que está sendo conectado é muita raiva, é muito ressentimento entre o pai e a mãe. E o menino falando aquilo. Não é nem o fato do menino ouvir uma discussão do pai e da mãe. É o fato do menino traduzir a discussão. Tentar fazer um meio de campo disso tudo. Então isso deve ter sido profundamente traumático para aquele moleque. O Shaya, nesse filme, eu sinto que ele consegue mostrar para o público todos os seus traumas de forma muito sensível, dentro de uma história muito boa. Ele tem na veia, assim, essa questão de ser um grande contador de história. Já leu muitos roteiros. Ele sabe como construir uma estrutura. Ele é muito intenso. Infelizmente, é um ator que ele acaba tendo muitos problemas na vida pessoal. E com o Honey Boy, você consegue perceber muito do porquê. Claro que ele precisa ser responsabilizado pelos atos dele como adulto, mas é muito profundo como em Honey Boy você entende que toda a evolução do Shaya ela foi muito complexa. Ela foi muito difícil. E ao mesmo tempo, como ator, você está sempre buscando encontrar emoções dentro de você para que você possa transmiti-las dentro de um personagem. Você está sempre tentando se conectar com aquele personagem, mas muitas vezes você acaba descobrindo de fato coisas sobre você enquanto você está interpretando personagem, tendo desafios de cenas diferentes e tudo mais. E o Shaya foi uma pessoa que se colocou em vários desafios em relação à carreira como ator. Vários personagens que ele fez foram personagens bastante complexos, que levaram ele para lugares obscuros, bastante difíceis mesmo de você conseguir lidar com aquilo. É um filme que, na minha opinião, conta essa história desse menino com o pai, essa relação única. Uma relação única. Eu não me lembro de ter visto uma relação entre pai e filho sendo retratada dessa forma. É um filme muito delicado. O Shaya precisou escrever esse filme, não era um projeto dos sonhos, mas ele escreveu esse filme a partir da terapia dele. E isso é mostrado dentro do filme, o que eu acho muito bonito. Ele foi dirigido pela Alma Harwell, que foi o primeiro trabalho dela com um longa de ficção. Manda muito, o filme todo, como ela conseguiu registrar esses momentos, as diferentes fases do Shaya, os momentos de intimidade do menino. Os atores todos estão muito bem nesse filme. Eu acho que foi um ato de inteligência que eu até, vendo uma entrevista, o Shaya disse que não dirigiu porque esse não é o tipo de trabalho que ele tem vontade de fazer. Mas foi muito bom, porque ele já se desafiou sendo o próprio pai. E ele, como o próprio pai, acho que talvez a maior terapia já registrada de todos os tempos. Até vendo entrevistas depois, ele disse que o filme ajudou ele a sentir empatia pelo pai. Até então, ele só sentia ódio. Então, é um filme muito profundo. É um filme que representa toda a humanidade de um ser humano. E mergulhar nisso é uma oportunidade que nós temos a partir da arte, de se fazer filmes. É algo que eu gosto muito de procurar e de ver. Então, o Shaya, ainda que uma pessoa extremamente polêmica, uma pessoa que comete milhares de erros, aqui com o Honey Boy, ele conseguiu construir a representação de uma dor. Ele apresenta a dor dele, apresenta os traumas dele de uma forma muito honesta, sincera. Eu acho que vale muito a pena assistir esse filme. E por isso que eu queria tanto fazer um vídeo sobre. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.